Ok, estamos live. Boas pessoal, bem vindos a mais um stream do Harry Potter e o Presidenteiro de Azkaban. Esta é parte 4. Então, se se recordam, na última vez estávamos atrás dos últimos cromos, dos últimos cards para completar a 100% do jogo, digamos assim. Então, falta-nos mais uma ou outra coisa e acho que estamos finalizados com o jogo. Não sei se vai ficar neste episódio porque eu não tenho certeza do número de minutos que eu vou fazer stream hoje, nesta edição, ok? De qualquer forma, vamos! Ok, estamos aqui de novo no emulador. Está um bocadinho lento. Normalmente demora sempre um bocadinho a se adaptar. Vamos ver. Ok, ainda estamos a explorar todos os caminhos. Ok... Ok... O que é isso? O que era o challenge que nós não completamos? Isto aqui já está tudo. É o Carpe Retractum. Ok, vamos lá para o Carpe Retractum. Não sei se repararam, temos um upgrade a nível de áudio, finalmente. Na realidade esta aquisição foi para o Carpe Retractum. Bem, eu não sei se eu encontrei tudo a última vez. Explore o challenge. Alguns dos melhores secretos estão bem escutados. Boa sorte. Ok, vamos lá. Nós apoiamos todas as cards e cenas do género. Isto não é o que nos interessa porque nós descobrimos tudo. Ok, é mesmo descobrir todos os problemas. Todos os shields. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Retracted Spongebob Retracted Compagnie Retracted Compagnie Retracted Ok, este shield aqui já foi Como vocês podem ver Tipo, está feito Olha, assim está o fundo que ele bateu Embaixo Oh, ótimo Ok Hum 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 Espanyol RICSASAMBRA 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 Aqui também apanhamos tudo isto Eu acho que ainda vou para cima Eu não sei sobre isso Ok RICSASAMBRA 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 Tem uma cena lá em cima RICSASAMBRA Aqui também já lidamos com isto outra vez Questionou onde é que está o O brazão É claro RICSASAMBRA E a RICSASAMBRA 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 Esse que é aqui. PLEASE TELL ME THAT'S THE WAY OUT! Ok, ali também já apanhamos um Rikta Sampra! 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 Estas cenas de puxar, tipo, não só usamos durante o challenge Nunca mais precisamos de usar esta cena para puxar nada A não ser quando eu a lidar com o Pips É um bocado ridículo na realidade Rikta Sampra! 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 . . . . . . . . O que é que é isso? Aqui já me recordo, se eu entrar para ali para dentro ele troca o mapa. E se eu tenho... Resolver isto agora. Exatamente. O problema foi este. Nós entrámos aqui de outra vez, sem irmos pegar aquele brasão. Porque eu achava que o caminho era para ali. Então foi por isso que ele ficou para trás. RIC DESEMBRA! RIC DESEMBRA! RIC DESEMBRA! Ok, tudo aqui está resolvido. Por isso... Só temos querido. Eu não sei como é que a escola é tão funda... Tipo, não faz muito sentido, mas ok. Faz sentido nenhum na realidade. É isso? Ok. Ok. Escrevam eles. Estes gajos chetinhos. Resolvido. Nós já selecionamos tudo também. Descarjamento do um craque. Faz o colagem. Resolvido. 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 Dejse. Dejse! 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 Bem fechado, Ron. E encontrou todas as 10 Ops de challenge. O que significa que você tem que devolver a sala de bônus de bônus. Ah, só o bônus. Ah, só o bônus. O jogo está lagado muito, nos últimos tempos o jogo tem lagado muito, a primeira vez que nós jogámos foi incrivelmente suave. A realidade nós agora nem precisamos de uma volta de... destas cenas, porque estamos praticamente tudo finalizado. É mesmo para... Feito. Normalmente não é preciso carregar o mapa, nesta zona podemos transitar. Mas como não saímos do challenge, ele ainda não carregou. Sempre quantos docinhos nós temos? 26. Nós precisamos de 30. Por isso temos mais do que suficiente para não dizer aqui ao Fred e ao George. Ao Fred e ao George. Ei, Harry! E... Comprar a última Password. Oi, Fred. Oi, George. Olha só a qualidade, Harry. Uma verdadeira beleza, não é? Não é? Sim. Comprar. Ah... Agora essa é uma especialmente boa. Você tem um negócio. ouque, oque, oque, oque. Ptoito. Ktoí, ó... Aachen undimulado. Oque, oque, oque. Mas a mais não, eu pedo um último Password. A água. Oque, oque, oque. Oque, oque, oque. Você tem um negócio! Só falta este e o que fica perto das salas do Slytherin Acho que é logo este em Exodermits Isto vai dar as deneira, vai dar as deneira como é obvio Nesteida Alajamora Depolso Spongebod Alajamora Eita? Isto agora já não nos interessa mais, estes caldeirões assim, e as aboblas, pelo menos. De qualquer forma, eu vou buscar este. Estamos aqui. Um belo bonus. Sim. Espongebob! Deposso! 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 Espongebob! Deposso! 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 Não, não! Acabou tudo Um monte de leis dos assassinos Gente, o que é isto? Este foi o Gushibuchi Não é? Maravilha Prontos, agora temos que ir ao lado de baixo das masmorras Onde temos os nossos queridos Slytherin Vamos lá! Minha gente! É simples fazer o seguinte nós por aqui E saímos Vamos guardar Direto as masmorras Já limpámos isto tudo Vou tentar desligar um dos monitores A ver se isto ajuda Está muito péssimo Ok Vamos voltar, a ver se isso te ajuda um bocadinho. Muito bem, estamos aqui à beira dos nossos queridinhos Slater. Já estamos à beira ali a carne. Claramente. Vai ter que ser qualquer coisa estranha, possivelmente, não? Tudo miado. Ah, ok. Parece uma performance ficou um bocadinho melhor, mas não assim, está muito a desejar. De facto... É logo o Rick, tem que ser logo o Rick. Com o Zebra! Com o Zebra! Ei, Harry! Por aqui! Meu! O que está fazendo cá abaixo? Aqui, tipo... Ah, não sei não só. Eita! Eita! Cripto. Cripto Sempra! Cripto Sempra! Cripto Sempra! Cripto Sempra! Amehobora Amehobora E aí, aqui tá com só o medo Victor Sepra Slito Ok O que é isso? O que é isso? E aqui, o que é que vai ter isto? Estou a desmirar Estou completamente de pé atrás Finalmente Temos a card Que cardes tens para vender? Sim Sim Estou achando isso É bom fazer o negócio com você Hey Potter, interessado em comprar uma cardeira? Você tem um negócio Parabéns, Harry Estou achando que você tem uma cardeira? Estou achando uma cardeira Estou achando uma cardeira Estou achando uma cardeira Estou achando uma cardeira Parece bom Eu vou achar ela É bom fazer o negócio com você Ei, você três Você achou para qualquer cardeira? Estou achando uma cardeira? Estou achando uma cardeira Estou achando um negócio Estou achando bem Bem, eu vou achar seu Óbvio com você O que é isso? Ah está quase tudo, cinco, seis, sete, sete vezes a fazer isto e temos tudo. O que é isso? Vou comprar isso. Até a próxima vez! Você tem um cartão? Eu tenho um cartão pequeno para vender. Sim, eu vou pegar. Obrigado muito! Você tem um cartão pequeno? Eu tenho um cartão pequeno para vender. Parece bom, eu vou comprar. É legal fazer o negócio com você. Você tem um cartão pequeno para vender. Ei, você três, procurando encontrar cartões de coletores? Você tem um negócio. Aproveite, Harry. E é o último? Ah, eu não vendo mais. Será que esta é aquela que está no Freddy George? Não. Acho que não. Vendo uma última. Quem é que pode vender a outra? Eu já não chamo. Tipo... Ok. Isto quer dizer que me falta... Falta uma carta. Que não é comprada pelo... Não é comprada pelo... Não é comprada pelo... Pelos alunos. Eu consigo ver o nome da... Até que me falta. Não. Não. Tentar descobrir aqui. Pode ser a mínima, né? Que eu deixei uma para trás. Qual é que é estas? Estas são as As Famous Wizard Cards Famous Fon Famous Wizards Aqui está Warning This section contains some cards That once missed Can never be found again F There are several ways To get Famous Wizard Cards Must can be brought From students A few from Fred and George And a very few During some subquests Ok Here are the cards you need to find along the game Reward after beating the monsters Ok, este é o Felbert Deixa eu ver Felbert The Fearful Ok, pronto Então, esta nós apanhamos Falco of Azalond Azul Este lado Ok, então estas duas São as duas que Temos que apanhar durante o jogo Senão nunca mais conseguimos Por isso Nós conseguimos apanhar Depois, nós compramos Tudo o que foi Do Students Compramos Uma no Freddy's George Ah, ok Pronto E a card que falta Efetivelmente É que está Na Freddy's George Por isso Nós Vamos aqui E buscar a última card Finalmente És minha Ah, final não é extra Ok Ah, supostamente Devíamos já ter aquela Pegar naquela Porque esta Famous É a Feia Falta algo Ah, faltou uma Faltou uma Aqui Por isso é que não podemos ter aquela Que coleção é esta? Beast Cards Ok, Beast Cards Ok, Beast São 15 Certo? Ok Acho que uma delas Falta tipo Em Hogwarts Ah Bem Imp está Doxy Brooklet Gnome Gnome Um dos quadros Deixe-me voltar aqui para trás Para perceber qual é que é Impedoxi E aí temos o gnome Temos o Bo Bal Ah Ah, falta aqui Tilly Tilly Toulk Tilly Toulk Tilly É isto Tilly 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 E aí Falta esta Pode ser encontrada no primeiro andar Eu acho que não tinha feito estes E aí Deixar Cotipa A animação . 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 Ok, já temos todas as cartas à exceção daquela do Fred e Jorge, por isso podemos ir lá buscar tudo. Por isso vamos terminar a coleção de cartas. E aí, vamos lá. Olá. Sets. Olá. Finalmente, Tim. Temos a card. E a card era o Harry Potter? O Harry Potter. O Harry Potter. E aí, vamos lá. O Harry Potter. O Harry Potter. O Harry Potter. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, com gratuções! Você já completou o terceiro ano em Hogwarts! Claro que sim! Houve dúvidas! E pronto! E fim! Bem gente, chegamos ao final do Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Finalmente, né? Finalmente! Pronto, e assim chegamos a mais um fim do jogo do Harry Potter, o terceiro, e bem ao quarto! É o Cálice de Fogo, né? Goblet of Fire! Vemo-nos aí no próximo stream! Afinal, sempre acabamos neste! Tchau, obrigado por terem assistido! Se quiserem rever a série completa, têm no meu canal de Youtube! Procurem pelo Gilles Hermano!